Loja de Charles é uma loja que você já conhece, altíssima moda, masculina, não fabrica nada, mas só vende grife, qualidade, preço que você não acredita. E fora isso, todo o resto da loja tá numa grande promoção, então vem cá, você quer se vestir bem? Olha, calças em perolim bonita, com bolsinho, preguinha, do jeito que você quer, 29 reais e 90 centavos. Tá bárbaro esse preço, hein? Bárbaro mesmo. Camiseta, também uma super camiseta bonita, tem lisa e tem estampada por 9 reais e 90, olha que beleza, onde você vai achar isso? E aqui, um tanco completo, tem em perolim, tem em Panamá, todinho forrado por 119 reais. Preço como esse vai ser muito difícil de você encontrar, então olha, loja de Charles, é aqui no Shopping Matarazos, loja 65 872 5206, não vai perder, vem se vestir bem.